Privatização dos Correios. Esse é o tema de hoje. O Arthur Lira incluiu a privatização dos Correios como pauta prioritária da Câmara dos Deputados para votar antes do recesso legislativo. Diferente das outras privatizações, a proposta do governo é privatizar 100% da empresa estatal. O valor da privatização ainda não foi estipulado, mas o leilão está previsto para ser no mesmo trimestre da privatização da Eletrobras. São dois ataques históricos à classe trabalhadora brasileira, que vai sofrer ainda mais com os serviços mais caros e de baixa qualidade. E diferente do que eles falam de que a empresa não dá lucro, ela teve o maior lucro na última década, mais de 1,5 bilhão, mesmo com pouco investimento do governo. Esse lucro se deu às custas da exploração dos trabalhadores que sofrem cada vez mais com a sobrecarga e com a precarização do trabalho, que piorou na pandemia. E o presidente da empresa, o general Floriano Peixoto, que é indicado do Bolsonaro, ele está nesse momento atacando os trabalhadores dos Correios, impondo um arrocho salarial, com reajuste zero e um banco de horas que vai fazer eles trabalharem de domingo a domingo, alegando problemas financeiros da empresa, o que a gente sabe que é completamente falso. O Bolsonaro, o Guedes e o Lira, eles querem privatizar os Correios para abrir espaço para a Amazon, que é do homem mais rico do mundo, beneficiar empresas como iFood, Rappi, que exporam os trabalhadores com longas jornadas e amagaluem o mercado livre. Então, diante de um ataque tão grande como esse, é urgente que as centrais sindicais, como a CUT e a CTB, organizem a luta dos trabalhadores dos Correios, algo que eles não têm feito, e que isso seja a parte da construção de uma greve geral para derrotar os ataques e as privatizações. E a gente da M&T e do Esquerda Diário sempre defendeu também a necessidade de uma empresa dos Correios que seja 100% estatal, sobre o controle dos trabalhadores, a serviço da população. Não a privatização dos Correios. E dia 15 de julho vem aí uma nova etapa do Esquerda Diário, a luta de classes na sua mão. E dia 15 de julho vem aí uma nova etapa do Esquerda Diário, a luta de classes na sua mão.